Pessoal, a Gearbest é uma loja de games e acessórios que patrocinam os vídeos do canal, e cada visita de vocês no site da loja, mais ela apoia o canal. Então clique no link que está na descrição, porque além de ajudar o tio aqui, vocês podem conferir as promoções. Bora lá! Fala pessoal, beleza? A EbNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa maratona de GTA no canal, e hoje não é GTA V, e sim GTA IV. Vamos deixar o 5 aí descansando um pouquinho, né? Eu volto a falar mais sobre ele daqui a alguns dias. E no vídeo de hoje eu resolvi listar 5 coisas interessantes que você pode fazer no GTA IV. Tem coisas legais, coisas bizarras, coisas sem sentido, enfim, muita coisa boa. Vocês sabem que todos os jogos da franquia tem muita coisa boa pra falar, então se vocês gostarem desse vídeo e quiserem que eu faça uma parte 2, bora aí bater recorde de likes, porque assim eu fico por dentro do feedback de vocês. Se vocês querem ou não, podem comentar à vontade aí também. Antes de começar o vídeo, eu queria falar rapidinho do Patreon. Quem quiser colaborar aí com o canal, o link está na descrição. E se caso você quiser anunciar seu canal nos meus vídeos, o meu e-mail está aí embaixo também. Recado dado, bora pro vídeo. Ah, e não se esqueça, né? Inscrito mafioso já larga o uco nesse like antes de começar o vídeo. Bora lá! A primeira coisa interessante da lista é um Rue Rue BR. No jogo você pode encontrar vários tipos de pedestres, seja gordinho, magrinho, mulheres altas, mulheres baixinhas, enfim, tem uma infinidade de tipos diferentes de pedestres. Mas nesse GTA especificamente, tem um tipo de pedestre que chama atenção. Cara, você pode encontrar brasileiros perambulando por aí. São umas pessoas muito sem noção, boca suja do caralho, que você não sabe se xinga ele também só pra brigar com ele ou mata o cara de uma vez. Eles falam frases que misturam português e inglês. E é muito interessante você esbarrar em um deles e o cara te xingar em português, mandando você pra qualquer tipo de lugar aí. Parece que só tem pessoa que xinga nesse jogo. Ninguém é do bem, é proibido. Finalmente, a Rockstar colocou algo sobre a gente em um dos seus jogos. Já tava na hora, né Rockstar? Não enche meu saco não, asshole! Vai tomar no teu cu, porra! Vai pra casa do caralho! Caralho, meu irmão! Eu vou te meter porrada, amigo! Essa curiosidade aqui meio que pode te ajudar em alguns momentos e ao mesmo tempo é bizarra também. Eu sei que isso já aconteceu várias vezes com vocês, não só nesse GTA, mas nos outros também, de você tá com pressa ou fugindo da polícia e bater o carro várias vezes. Chega uma hora que o carro ou vai explodir ou o motor vai estragar e você vai ter que trocar de carro ou vai morrer na explosão. E é aí que entra um lance bem interessante no GTA IV. Se um carro estraga com você, tem uma maneira bem simples de driblar isso aí. Não sei por que diabos, mas quando o carro estraga, se você ligar pra qualquer contato da sua agenda, o carro misteriosamente volta a andar. Deve ser só mais um dos vários bugs que o jogo tem. Ou o celular tem a mágica de consertar carros, vai saber, né? Outra curiosidade interessante do jogo também envolve um bug. Os jogadores carinhosamente o chamam de balanço do demônio e vocês vão entender porquê. Nessa parte do mapa onde eu mostro no gameplay, bem ao sul do mapa, um pouco pra direita, você vai encontrar o local onde o bug é feito e vocês podem fazer aí no jogo de vocês e se divertir. Chegando lá, você vai encontrar um parquinho onde as crianças se divertem um pouco e tals. A partir daí, pegue qualquer carro do jogo e comece a relar deliciosamente no balanço e seja feliz. Ele vai te jogar pra longe como se fosse uma catapulta. Não me perguntem por que diabos isso acontece. É mais uma dos produtores da Rockstar. Tem tanta coisa desse tipo nos seus jogos que eu tô começando a acreditar que ela faz isso de propósito, viu? É bug do celular que conserta carro, bug do balanço, é bug de atravessar paredes, só falta inventarem um bug que conserta bug, né? Mas até que isso não seria interessante. Bug é vida, né, cara? Essa curiosidade aqui é bem bizarra, olha só. Pegue um helicóptero e siga até essa parte bem ao sul do mapa. Mais especificamente pra Estátua da Felicidade. Opa, 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 peraí, Emineste. Em Nova York tem a Estátua da Liberdade. Sim, você tá mais que certo. Mas aqui no GTA IV, a cidade é Liberty City e a estátua é chamada de Estátua da Felicidade. Ela tem até algumas peculiaridades, como o rosto da Hillary Clinton e segura um copo de café na mão. A Estátua da Liberdade não tem isso, né? Enfim, ao se aproximar da estátua, arruma um jeito aí de pular nessa parte um pouco abaixo dos pés da estátua. Vale lembrar que você não pode chegar nessa parte de baixo pra cima, só desse jeito mesmo. Feito isso, procure uma porta com uma plaquinha do lado e não entrem ainda, calma. Primeiro, dá uma olhada na placa. Ela diz, já traduzindo, algo como não tem nenhum conteúdo ali. Mas será que não tem mesmo? Claro que tem. Essa placa é uma pegadinha da Rockstar pra você desistir e cair fora dali. O que é interessante porque não tem como você sair dali sem se jogar e morrer. Enfim, entrando na porta, você vai perceber que ela é falsa e, em seguida, suba as escadas bem à frente. Aqui você encontra um dos easter eggs mais fodas e, ao mesmo tempo, mais tensos da Rockstar. Você encontra, literalmente, o coração da cidade. É um coração satânico, pulsante, preso a umas correntes bem no centro da estátua. Fala que não é bizarro. Para finalizar, eu vou ensinar vocês a rebaixar o personagem e os carros do jogo, das maneiras mais toscas vistas em um vídeo. Primeiro, com o Nico, obviamente. Siga até o aeroporto e, quando você encontrar um avião que está quase decolando, saia do carro e começa a correr na direção da turbina. Cara, o Nico começa a correr de uma maneira muito bizarra. Eu não sei se eu dou risada nisso ou se eu saio correndo de medo. Ele continua correndo normalmente, mas as suas pernas meio que vão encurtando, parecendo um anão, e a parte de cima continua normal. E para rebaixar um carro, é bem simples. É só você ter um carro. Falei que era simples. Tô brincando. Você pode fazer isso atirando na lateral dele, perto da roda. Não atire na roda e nem sai por aí metralhando o carro, senão ele vai explodir. Tem alguns carros que a roda até ultrapassa o capô e buga tudo. Se você é daqueles que curte carros rebaixados, essa aí é uma ótima dica. Só não faz isso com o Nico, né, coitado? Bom, pessoal, então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já larga aquele like, um comentário e também um favorito. E se não tá inscrito no canal, se inscreva aí. Todos os links estão na descrição. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!